Eu, a minha mãe e o meu irmão estamos a sofrer muito com esta situação porque éramos uma família muito feliz. O governo português não resolve a situação e o governo espanhol tampouco. Seria possível sua majestade nos ajudar? Uma resposta, e assim tão breve, nunca foi imaginada pela jovem. É o rei, acho que para uma menina de 12 anos naquela altura, acho que não se espera uma resposta. Diz que o rei mandou a minha carta para o Ministério do Fomento, que trata-se destes assuntos. Tem agricultura, pesca, abreja um bocado de tudo. E depois disseram que este tal ministério ia nos dar uma resposta. Claro que sempre fica uma grande esperança. Assinada pelo secretário real, a carta garante que os reis de Espanha ficaram muito sensibilizados com o pedido da jovem para que o corpo do pai seja recuperado do arrastão que naufragou. Eu sinto muita falta do meu pai. Sinto saudade dos momentos que tinha com ele. O acidente com o Mar Nosso foi há nove meses e nesta casa ninguém entende a razão pela qual não é possível ir buscar o corpo de Francisco, pela qual os governos dos dois países não se entendem para custear as operações necessárias depois de o armador se ter negado a fazê-lo. São 300 mil euros a separar a família do corpo do pescador. Se o meu marido fosse Presidente da República, se fosse Primeiro-Ministro, que certeza absoluta que ele já estava cá em cima e a família dele não precisava de estar nesta luta há tantos meses como nós estamos. Em Portugal, a família ainda espera pela reunião já pedida com o Primeiro-Ministro. No naufrágio do arrastão morreram cinco pessoas. Os corpos de Francisco Santos e de Manuel Carinha não foram recuperados. A família garante que não vai desistir. E esta é uma situação que se prolonga há demasiado tempo. É uma luta constante todos os dias. É triste, sinceramente. Mas é uma luta da qual não vão desistir? Claro que não, nunca. Se o meu pai está dentro do barco, porquê é que não o vão buscar?